E então, vale ou não vale a pena assistir a animação Cegonhas? Vou ficar pensando no que dizer sobre a minha opinião do filme e você acompanha depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Vale ou não vale, cara? E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Vale ou não vale a pena ir até o cinema assistir Cegonhas? É, cara. Vale sim. De acordo com a minha opinião, o filme é muito bacana. A animação é ótima, a música é legal, as piadas são de fácil entendimento, dá pra família inteira dar risada e é muito show de bola. A dublagem brasileira é muito bacana. Marco Luke, grande elenco, fazendo parte aí das vozes brasileiras do filme. E a história você já sabe, né? Cegonhas que desistem de entregar bebês até que uma entrega dá errado e que vem uma carta pedindo um irmãozinho e por aí vai. Se eu for contar muito, vou dar spoiler, mas é um filme pra família toda. Super divertido, super legal, muito bacana, ótima dica pra seu final de semana. E olha só a cara do nosso Newman depois da sessão de cinema. Então faz como ele, se diverte muito, faz como eu, se diverte pra caramba. E depois conta pra mim o que você achou. E vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando aí no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Tchau!